Tô cego pra cá Que banque aí, Felipe? Fundo, vem, três Cara lá na base do TR, mano 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 Felipe, você viu isso? Que é essa? Mano do céu CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus Muitos me perguntam Da onde eu tiro fonte de renda Além do YouTube E, cara, tô aqui pra passar uma calma muito legal pra vocês Porque, recentemente, eu comecei A apostar em jogos Jogos de times de CSGO E, cara, eu uso a plataforma do Streambat Vale a pena É uma plataforma onde você pode apostar com segurança Ganhando vários bônus Utilize o cupom CACHORRO No seu primeiro depósito Você ganha 100% de bônus, cara Basicamente, você dobra o que você depositou Streambat.com Link na descrição É muito fácil de postar Cadastrar tudo, mano Vai lá Vamos lá, rapaziada Aqui, ó No round de faca, mano Tô com uma mira normal, né? Não sei se vai ter alguma mira normal durante o vídeo Tô com o Felipeira Salve, mano E aí? Salve, Ria Henrique fez a seleção aí das miras Então Acho que ele não ia, mano Eu vou colocar, tipo Nenhuma mirada Será que ele foi camarada? Não Óbvio que não Eita, tomou dois Que isso? Pega, pega aí E nem de faca? Vou fazer o que? Não sei A mira já tá trol do faca, véi Tomou? Peguei um Que loucura de faca Eu vou louco, mano Tá com medo Tá ele, tá ele Vem, vem Eu tô com mais vida, hein? Deixa aí na frente Meu Deus Nossa Beleza Suave Primeira mira Ai, meu Deus do céu Começou com uma mira fina Grande Dura, grande e grossa Não, pega a tela inteira Mas ele é roxo Eu gosto de roxo Transmoke ou vai listar crosshair Tem o meio, viu? Olha isso Aqui, aqui Caiu o bomba Caiu ali, é Eu pulo mesmo na frente Tem Toma aí, boa Boa Topinante, ó Comi o bomba Comi o bomba Ainda Pega ele Peguei Ai, tomou Ai, ferrou Boa, boa Safe, safe Safe, safe, mano O time tá bom Segunda mira É, nossa É, não Tá boa ainda Porque ela é amarelinha É fina, mano Esse ponto no meio é o que salva Vai precisar se mexe, mano Oh, mira aqui se mexe Eu odeio Mas vamos, vamos indo Tô contigo, velho Tô com o que eu vou precisar, rapaz Tem bombe Varanda abriu Toma tap, irmão Também ali embaixo Pô, eu gostei desse pontinho aqui, hein, mano Sem caô, velho Mano, é sem caô Batendo penta com o palco ventila dois Morreu Tira varanda, hein Bem clear Bem clear, mano Tira a base Varanda 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 e base Varanda e base Varanda e base É, varanda É, varanda Dois, dois lá no meio Ele tá no meio ou na direita, tá ligado? Tá os dois, tá os dois Os dois lá, certeza? Uhum Tomou Nossa Tinha mais um Boa Vamos ver a terceira mira, guys É a mesma coisa, só que fechou Já não é tão bom Porque o que tava salvando ali Era aquele pontinho Aquele pontinho no centro da tela Tava salvando Essa daqui tá... Puxa bem Ah, não Os cara tem medo Esse é o tal do cagão Ah, esse mexe ainda Ainda não Esse aqui tá horrível Esse aqui tem uma coisa Peguei um Mano, me trollaram aqui Que isso, mano Que isso? Tinha passado o bunker, velho Vai, vou bangar CT, ó Banguei CT Eu vou pro carro Vou dar tap nos cara base Tomou Pode dar varanda Varanda ou costa fundo Mano, que bagulho aqui, velho Ó, a monotava ali Vai levar aqui Vai levar aqui Puts, guerrilla Que merda é essa, mano? Puts, guerrilla Estão lascados Tipo assim, tem umas miras zoadas Que ninguém usaria? Sim, mas Tá dando pra jogar Ah, não Ô, Felipe, a quarta não dá não Essa daqui eu vou mandar pra você Só pra você... só assim Só pra você usar Essa daqui não dá não Uma bosta Essa daqui, meu pai Eu vou até de Alp O que é isso, mano? Não dá não Ah, cala a boca Não dá não Mano Ainda bem que eu morri Já que já passou um round Mas, pelo amor Olha, que miror horrível Cara, que miror horrível Tem uma banca que comeia alguém aí? Vamos ver aqui a do quinto round Só pra eu ver como é que é É a mesma mer... Ah, pelo menos é transparente Pelo menos é transparente É transparente Já que é transparente tá... É, mano, é melhor, tá ligado? É, tipo assim, é um quadrado também Só que ele tem... Dá pra ver dentro Dá, dá pra ver Ele atrás, tá ligado? Ele continua horrível Mas, pelo menos Sei lá, serve Não, essa última aí é a pior Por enquanto é a pior Essa malutava me ajuda Pega aqui, ó Mario Pega aqui, ó Pega aqui, ó Toma aí Ah, não Que, 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 que é isso? Você é isso? Cheitou Você não já citou Você já citou Ah, mano Outra gigante transparente Agora a preta Nossa Só que gigante Dropa aqui, dropa aqui Dropa aqui Pega aí Que bagulho Que bagulho Pra salvar essa mira aí Meu pai amado É, daqui é sem mira, galera Aqui, jogar sem mira nenhuma É a mesma coisa Calma aí Que tem aqui Sem granada Peguei Joga Tem um pro fundo Fundo Tô gravado ali Tô gravado ali Tô gravado ali Come ele Tá não Ai, tem em cima da caixa no bombe Bem, tamo ganhando por enquanto, rapaziada A gente tentou gravar antes dessa partida 1mm Não deu, cara Não deu, foi horrível A gente desconfirou a partida inteira que o cara tava chutando E no final da partida a gente teve certeza Porque quando a gente fez 15 pontos o cara começou a girar, mano E ele tava enchendo o saco, tá ligado? Ironizando a gente como se a gente estivesse chorando Deu raiva, deu muita raiva E a gente decidiu vir pra GC A gente não queria gravar da GC antes Porque a gente tá querendo par de level A gente tá focado, né? Mas... Fazer o que? Que mira é essa? Meu pai, mano Ah, meu Deus do céu Que mira horrível, mano Vai tomar a Glocada Vai... Tomou a Glocada da pitada Eu vou bangar, você tem? Banguei mal Que pariu Que bom o garoto Não sei Mano, eu tô morto, hein? Bem morto, hein? Tô morto, hein? Tô morto, 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 tô morto Tem mais uma smoke, mano Tem mais uma smoke, mano Ele tá bem na esquadinha Ah, ai... Ah, meu Deus do céu, quase que eu faço... Toma o mel, toma o mel, vai, quero ver a próxima. Não é possível que não vai ter uma boa. Que isso, velho? Quadradão, mano. Mano, quase que eu dou um tap no alto. Deixa eu ajudar meu time, velho. Não dá, com essa mira não dá não, desculpa. Não vai dar não. Tá, agora é sem mira. Filhas da mãe, tio. Ai, ai, ai. Que merda, mano. Pelo amor. Sem mira você tem que ir de perto, tá ligado? Não, não dá não. Não parece, né? Que isso, cara. Poderia estar roubando, colocando um pontinho no meio da tela, assim, mas aí não teria graça, tá ligado? Aí ia perder a ciência do vídeo. Vou pegar pra você, Jesus. Paguei. O azul do baio. Mano, entrou na frente. Ô, eu bango pra você e você não vai, mano? Tá me tirando. Meu pai, velho. O bango, você fica parado? Eu pedi bang. Ui! Mas eu falei que ia fazer. Nossa senhora. Vou fazer um eco, mano. Vamos ver com a mira. Quer ver que quando eu vou fazer a mira boa? Quer ver? Aí, ó. É a melhorzinha já. Tô falando. Tô falando. Não tô falando? Não. O fundo deve ter avançado, Felipe. Verdade, marca aí. Avançou, avançou. Crava aqui. Tira a cara aí, tira a cara aí. Tô cravado. Tô cravado aqui, entra. Joga na calma, galera. Tô dando vantagem. Ai, tá lá, mano. Ó, mano. Só mirar a bertalha, velho. Felipe, confia. Me dá um pé ali no meio, naquela caixa. Bora, bora, bora. Tem que subir pela direitinha. Isso. Ai, ele tá ali. Ai, ferrou. Tô, tô, tô. Bora. Ah, esse aqui é forte. Ai, que maldito, cara. Rotação meia do pai. Rotação meia do pai. Você abriu, aranço. Também tomou. Coitado. Eu não tô usando a mira mesmo, não. Eu não tô usando a mira mesmo, não. Eles não querem saber, eles não querem. Ele reacta ali. Ai, não fica cego. Suavinha, suavinha, suavinha. A próxima foi suavinha. E aí? Agora é, vamos lá. Agora, apaga, apaga. Ria, apaga pra nós, seu molotov. Apaga, apaga. Um pelo menos meio. Joguei antes. Meu pai. Agora tem mais um. 10 de vida. Isso que você familiariza o... Não dá, não, mano. Mano, de tag tá difícil, porque abrir pixel é foda, tá ligado? Você tem que levar a mira até o cara. Eu acho que de certeza vai ser um pouco mais fácil. Meu pai. Vai, Rira. Manda essa aí pra mim. Grande, né? Gosto de mira pequena. É, tudo isso. Vai, calma, gente. Vai, calma. Tem uma flecha aqui, ó? Não, eu já fiz, não. Fiz logo? Ah, mano. Que fogo de merda, velho. Vou com você. Quer uma flecha? Você dei? Faz, faz, faz. Aí, fechei louca. Olha pra mim. Tá, não, pô. Não dá, não, mano. Mano, não dá, não, velho. Tá, mesmo a merda, só que fechada agora. Impossível. Vou ter que coxar de meque. Não consigo ver ninguém, não. B, nada B. Um agora, nada B. Tem que tirar a mira. Pode ver cá. Pra ver se tem alguém aqui. Bombe esse tempo. acho que vale a pena aí, pai. Tem uma caixa, olha aí, não. Que o cara do um bug, cara. Ficou bomb. Ó. Tem baranda. Bombe, bombe, bombe. Bombe. Meu pai. Galizada, galizada, galizada. Essa daqui tá suave, mano. Esse ponto fino no centro ajuda demais, cara. Demais, mano. Todos que tiveram essa mira, ou quase todas, eu mandei bem. Tipo assim, é difícil, mano, mas vamos lá. Não é tão ruim, não. Vou fazer uma jogada pelo meio aqui. Ah, não. Tá bom, essa mira aqui tá boa, mano. Tá no tamanho da cabeça do inimigo, quase. Só pra encaixar. Aí, Bzinha, Ria. Bora junto, Ria. Bora, bora, mas eu tenho um... Aqui, eu já tenho, ó. Tem que te estrear, mano. Vou vagar, calma. Antes que o cara vai voltar A ainda. Também tô com medo. Vai voltar A. Fica você aí, eu volto. Ah, não, não, não. Vamos lá. Aí, meu Deus. Calma agora. Esse cara é louco, mano. Tem aqui... Ó, esse quatro aqui na porta, esse quatro aqui na porta. Não sei nem de onde eu tô. Ah, suave. Suavinha, suavinha. É. É. Tem que tomar tap, pai. Passou a varanda. Eu tô no botão. Vou errar o varanda. Cravado lá na base de scout. E agora? Ah, mesma coisa. Só que tá branca. Tá na sequência boa, mano. Nossa, tá bem. Fazer aí. Ai, tomei. Vira quadrada agora. Boa. Boa. É tudo fundo, mano. Voltou. Pega isso. Ai. Esse pezinho varanda foi a cal, tá, Felipe? Sem querer dizer nada, mas foi a cal, mano. Vira, não conto. Tô AK. AK? Pra dar tap? Então bora. Aqui veio uma horrível, velho. Horrível. Juro, veio uma horrível de tudo, mano. Acertou. Algo isso. Tem que ir achar no meio do buraco, alguém, mano. Tá que pariu. Vem, azul. Felipe, eu tenho que achar no meio do buraquinho ali. Ah, não. Que que é isso, mano? Mano, que barulho é? Ah, não. Wtf. Os caras inventaram aqui que não tem como não, Felipe. Não tem como. Boa. É bom vocês matarem. Se dependem dessa primeira aqui, já era. Ó, bangar meio e vou comer. Tô louco, mano. Tô escuro já. Tem que olhar pra cima pra ver se o... Se eu vejo tem... Escuro o player. Escuro o player. Pode ver. Que? Nossa, que cara ruim. Lucas, salves. Se você é level 20, eu sou 30. Próxima. Salva aí, final do jogo. Manda uma boa. Mano, por um momento eu pensei que era... Ah, não. É isso. É tudo bom, hein, cara. É quase invisível, mano. É a mira fantasma, não é possível. Quase invisível. Que merda é essa, mano? Ah, mas é melhor essa do que aquelas outras, tá ligado? Quer bangeria, quer bangeria. Não precisa, não. Pega aí, bangeria. Foi mal, foi mal. Tá aqui, pra mim. Caralho. Mas é o que é o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem que ter um golpe de arma... É o que é que eu estou fazendo aqui. Caralho, isso é a cobertura. Sumiu! Pega a ria, pega a ria, por favor. Meu Deus, que é isso? Matou. Ai, lá no meio de Alpi. Impulsiva, véi. Ó, essa dá pra encaixar na sua cabeça certinho, mano. Mas eu vou descalque, sai de fora. Que banca aí, Felipe. Fundo, véi. Tava lá na base de TR, mano. Mano. Jota os lados, por favor. Mano. Felipe. Felipe, você viu isso? É essa. Eu dei dois pulantes. Mano, do seu. Que que foi isso, meu parceiro? Mano, que boss TR, meu véi. Ah, cara ruim. Ah, mano, você tava tendo a merda, véi. Boa, Liso. Você corta o tremendo. Tá onde? Onde, Azul? Ah, não. Paguei. Paguei bem. Tem um escuro baixo. Tem um escuro baixo. Um. Tem um escuro baixo. Tô no fundo junto com o governo. Tem CT de Alpi, CT Alpi. E bomb também. Tem dois Alps. Rê, é. Rê. Montalve reversa. Ajudantes. Tem três alps. Depois você, você, Rê. Direto. Vai vir. Aí ganhou. Mano. Nice. Tio, ladjump do fundo, fui louco, mano. Ah não, mano, essa daqui tá horrível, velho. Essa eu não consigo, velho. Tudo meio, tudo meio. Meu pai amado. Eu peguei os cinco meio na minha frente. Tô com medo desse abezinha. Linda. C4, Adam. Não é eletrismo, não é eletrismo, caralho. Jogou. Tava onde? Fundo ele. Vou avançar, mas não. Eles tavam lá na base, eu acho. Joga, joga. Décimo quinto round pra nós, por favor. Vem uma mira boa agora, por favor. Não tá ruim não, não tá ruim não, rapaziada. Sério, não tá ruim não. Uma ova depois. Eu vou olhar no colchão. Tá na base. Galera, round decisivo. Quinze a quatorze pra nós. Tem que torcer pra vir uma mira muito boa agora, mano. Ah, mano. Tava ruim. Agora parece que piorou. Só falta a gente perder esse round. Olha o pé, velho. Olha o pé, velho. Vou bangar. Quase aí. Banguei. Banguei. Bola. De frente, de frente. Mira merda. Mira merda. Não dá não, Felipe. Mira merda. Vou de cada jogador agora, ó. Começando pelo Felipe. Miras aleatórias. Falei que são miras ruins. 魚adas. O psoe. Banguei. Agora anda. Vai. Vamos lá, gente. Mais um, mais um, mais um. Vai, caraca. Peguei em mim. Não tem. Não tem. Ah, a mira do pai é forte, mano. Agora é a mira do The Master Plan. Save também. Vai belar o quinto respaldo. Errou tiro, eu vou gravar Tá Vou pegar a mira do SBK Suavinha também, suavinha Quer AWP? Não Eu quero No meio Meio, meio, meio Peguei Dois Estou espalhando Lá na base Já era Valeu, valeu, valeu O time trolou a partida toda, mano Que raio, velho Nossa senhora Mas valeu, rapaziada Dica do dia Podem até usar a mira ruim Só não vai com o time Reino Porque é FK, EB Mas valeu Valeu, Felipe, mano Quase que a gente ganha esse 2x5 aí Valeu Rapaziada, só lembrando todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado ao DSSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreve, ative o sininho Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano O Zio e o Rio ficam por aqui Até o próximo vídeo no canal Código 137 Fá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma